Fala aí galera, tá saindo o primeiro vlog do canal aqui Depois de várias tentativas, consegui fazer um vlog Ah, que legal Então tá galera, hoje eu vou aqui no clube da minha cidade, né Que pelo menos alguns inscritos do meu canal sabem aqui Que o clube da minha cidade é uma bosta Só tem uma piscina, mas tá bom, né, que temos pra hoje Então eu vou lá mostrar pra vocês como que é lá Super light E vou mostrar alguns jeitos de pular na piscina Então vamos pra lá galera, sem mais delongas Vou lá pra estar aberto, né Então eu vou dar um pulinho lá, aí pra você ver a magia da edição Eu vou dar um tapinho aqui, ó Uh, um tapinho assim, ó E do nada eu vou voltar aqui e falar se tá aberto ou não Então vamos lá galera E até mais, ó Galera, sim, o clube tava aberto Eu já cheguei, já tô aqui dentro, então Então vamos começar, né, o que a gente ia fazer, beleza Eu vou dar uma volta aqui dentro pra mostrar como é que é aqui dentro E pá, depois eu vou gravar na piscina lá Vou tentar filmar, mas até agora não chegou ninguém Tá bem cedo, sabe galera Mas eu vou dar uma volta aí pra vocês Só pra vocês verem como é que é aqui Então bem, meu queiro Tem uma esquadra aqui, um campo, sei lá Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou descer ali embaixo Tentar filmar lá, mas Isso vai dar muito certo se não, viu Tem uma quadra de rola ali, um campo Muito louco ali, tá ligado Tem uma... eu esqueci que tinha uma porra do chão Aquele que é uma bola Fica rodando no redor do chão Com o pé ali Fica desfocado aqui, né, meu amigo Aqui, ó Virar a câmera aqui de vocês Esse bagulho aqui, eu não sei como é que chama isso aqui, galera Mas... Aí, ó O campo aí, ó Gigante essa porra Eu não dou conta de correr nisso aí Então... Vamos lá na piscina agora Eu vou tentar filmar a piscina ali pra vocês verem, galera Ela é meio grande Não sei quantos metros é não Mas já dá pra nadar, né Pra alguma cidade aí não tem nada Pelo menos aqui ainda tem essa piscina velha Deixa eu olhar pra filmar pra vocês, né Era a piscina aquela ali, ó Ela é meio grande, sei lá, né Uns coqueiros lá do outro lado Mas tá bom Já dá pra dar um pião aí dentro, né Não vai dar pra filmar lá dentro Mas porque... Não trouxe aquela camerazinha que eu comprei, sabe Que era uma bosta também E tava descarregada, hein Não deu pra trazer, mas... Tá bom, né Eu vou tentar colocar em cima de uma cadeira ali a câmera Eu mostrei eu pulando lá A piscina tá super limpa hoje Incrível, né De se ver Mas agora mesmo eu vou mostrar ali Eu lá dentro, beleza Então vamos lá, galera Eu tô só ouvindo aqui no clube, né Aí eu tô gravando aqui, né Aí o cara foi e olhou pra mim ali, né Ficou me olhando meio encarado Eu tive que desligar a câmera, velho Porque deu uma vergonha do caramba Do caramba O que que... Sei lá, né O áudio deve tá meio baixo, galera Mas é porque... Não dá pra... Eu não sei segurar corretamente essa câmera aqui ainda Aí ela fica meio desregulada Eu não sei como é que ela tá, sabe Mas tá bom Eu vou colocar a câmera em cima da cadeira ali, né Vou ver se eu crio coragem pra entrar na piscina, né Apesar que tá um calor do caramba, né Mas vamos lá, né É... Eu vou ali tentar medir a piscina também Mas... Que tipo de pessoa vai no clube pra medir uma piscina Eu não sei... Vamos lá, né, galera Bang Tá vendo uns vídeos no YouTube aí, né Aí toda hora falava bang, bang, bang Aí eu... Toda hora que eu vou apagar a câmera eu falo bang Pronto Burra, seu burra Mas vamos lá, né Já entrei na piscina lá, né Vou tentar entrar de novo lá Só que agora eu vou filmar, galera Eu vou... Lixo, não lixo Eu vou tentar agora deixar a câmera ali E mostrar eu pulando lá, beleza Vamos lá, não vou falar bang agora, beleza Vou só dar um tapinho aqui e vou por esse lado Eu vou lá, né Então galera, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Que é o primeiro vlog, avalie aí Então é isso galera Sei lá se vocês gostou Se vocês tiverem achado que o vlog ficou legal Vocês comentam aí embaixo que eu faço mais Eu só fiz esse por experimento Então vocês avalie aí Deixa o like, se inscreve novamente E falou